Olha que legal, Léo. O nosso quadro, Fazendo a Diferença, sempre fez muito sucesso, né? E agora começa a segunda temporada dele. E dessa vez nós vamos mostrar vários projetos que contam com a ajuda de voluntários. Hoje vamos conhecer o projeto Cozinha dos Amigos. Pode rodar! Oi, Mira. Oi, pessoal de casa. Hoje eu vim até o Educandário Espírita, daqui de Rio Preto, conhecer um projeto muito bacana que distribui marmitas para famílias em situação de vulnerabilidade. Ed, como surgiu esse projeto Cozinha dos Amigos? Esse projeto já existe aqui nesse local há mais de 30 anos. É um trabalho que o meu irmão desenvolvia, um exemplo. E a gente começou num outro local, numa favela. Aí depois a gente foi convidado para fazer o trabalho aqui. Na verdade, um amigo meu fazia um serviço, um trabalho voluntário para moradores em situação de rua. Aí a gente começou a crescer de 15, 30, 50 marmitex. Até que chegou uma proporção grande, a gente precisava de um espaço maior. E éramos em cinco amigos. E aí surgiu a oportunidade de fazer aqui nessa cozinha. Que hora vocês começam a trabalhar para conseguir entregar a marmite aí na hora do almoço para o pessoal? Olha, esse trabalho começa durante a semana, desde a arrecadação, né? Na sexta, na véspera, a gente já lava os legumes, já prepara. E no sábado, sete e meia da manhã, já estamos aqui. Quantas famílias, quantas pessoas são beneficiadas por esse projeto? Mais de 100 famílias. Todo sábado, mais de 100 famílias passam aqui para retirar a sua marmitex. E quantos voluntários vocês têm hoje? Vocês recebem ajuda de doações, de voluntários que vêm aqui preparar comida? É, esse é um trabalho muito difícil, contínuo, semanalmente, né? Tem voluntários que vêm semana, uma semana, todo sábado, às vezes no sábado não. A gente depende muito da ajuda das pessoas, né? Porque hoje, como cresceu, a gente serve mais de 130 marmitas por sábado. Então depende da disponibilidade, do amor, da fraternidade de cada um. E eu acredito que vocês fazem um bem danado para a população aqui em volta. Qual que é o retorno que vocês têm disso? Eu costumo dizer que o retorno, o amor maior é o que eles passam para a gente, né? A necessidade, a gente costuma dizer que a gente não faz só alimento para associar a fome. Mas o alimento da alma, do amor, da fraternidade, de todo sábado, está aqui fazendo esse trabalho. Nós vamos deixar todos os dados aqui embaixo para quem quiser ajudar. Contato, telefone, endereço. E se você puder ajudar e contribuir com esse projeto, será muito bem-vindo, né Ed? Muito, muito bem-vindo. Muito bem aceito mesmo, porque a gente precisa muito. Porque todo sábado é uma luta para poder fornecer essas marmitex. Queria agradecer você, Ed, e parabenizar pelo projeto. Que você consiga mais doações e consiga atender várias famílias. Obrigado. Obrigado. E o projeto da Cozinha dos Amigos funciona aqui dentro do Educandário Espírita e o Márcio, que é o fundador. Márcio, o Educandário não tem só esse projeto, tem várias outras iniciativas, né? É, o Educandário é uma instituição que há 32 anos atrás, um grupo de jovens começou um trabalho embaixo de uma árvore, levando leite e pão. E ela foi crescendo com as bênçãos de Deus. E hoje, nesses 32 anos, nós temos biblioteca, videoteca. Temos uma orquestra jovem de crianças que fez muito sucesso durante muito tempo, que as crianças cresceram. Agora nós temos um novo projeto, estamos buscando apoio para que a orquestra jovem volte a tocar e alegrar as festas, os eventos. Temos educação moral, cristã. São várias atividades, esporte. É uma instituição que abriga mais de 120 crianças e todos os seus familiares. E atende essa região aqui de São José do Rio Preto, do João Paulo II. O Márcio estava me falando, a gente vai mostrar, eles têm vários instrumentos aqui de orquestra. E vocês estão precisando de um professor de música? Precisamos de voluntários para ajudar a ensinar as crianças o ritmo, a parte musical, que isso ajuda muito na estruturação psicológica da criança. A música é muito importante. Então nós temos vários instrumentos, aquela geração de orquestra já passou, então nós precisamos de mais professores voluntários para ajudar. Pode ser na percussão, pode ser nos instrumentos de metais, de sopro, de cordas, que é os violinos, violão, teclado. Então a gente precisa de voluntários, porque isso faz essa beleza das pessoas ajudarem o mais necessitado e o próximo. Meus parabéns para todos do projeto. E agora, todas as segundas-feiras, você vai acompanhar um projeto diferente, o trabalho do voluntariado, que é importantíssimo, faz bem para quem recebe e bem também para quem está lá trabalhando. trabalhando, né?